Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Tô na casa do tio Paulinho e eu pedi tapioca da melhor tapioca do Brasil Se eu chegar em Vitória, a primeira coisa que eu faço é pedir tapioca da tapiocaria Raiz Brasil, a maior e suquinho de açaí com morango